DJ Santita Z.O. Tá tocando só as papas Agressivamente eu pego ela diferente Agressivamente eu pego ela diferente Boto na boca, boto na Xota Boto de lado, boto de frente Boto de, boto de, boto de frente Boto de, boto de, boto de frente Boto na Xota, boto de frente Boto na Xota, boto de, boto de frente Sita cabocita, por cima do gerente A troubatalha costa DJ Santida Z.O, tá tocando só as babas Agressivamente eu pego ela diferente Agressivamente eu pego ela diferente Boto na boca, boto na xota Boto de lado, boto de frente Boto de, boto de, boto de frente Boto de, boto de, boto de frente Boto na xota, boto de frente Boto na xota, boto na xota Boto de, boto de, boto de frente Boto de, boto de frente Cê tac a buceta Por cima do gerente Vai na fota, cê tá Vai na fota, cê tá A dropa dela custa em gão Tchau, tchau.